Olha gente, trazendo aqui Marlos Vianna e uma novidade incrível que os fãs vão amar, hein gente? Tem algo a ver com o repertório, vem novidade aí, também foi algo que os fãs pediram, hein? Então gente, imperdível de olho nos stories, se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha e deixa o like, hein? Galera, se embora curtir Marlos Vianna aí, tem algo que vai ser colocado no repertório inédito, gente, a pedido dos fãs, hein? Se embora pro vídeo... Fala galerinha, eita, agora começou a tremer tudo aqui, estou aqui com ele, com o Marlos Vianna. Oi gente, tudo bom? E a gente vai botar, de tanto vocês pedindo no repertório, a música de maturidade. Contrei no seu olhar as estrelas que me guiam o caminho, com você ao meu lado, não me sinto sozinho, quero te amar pra sempre, e que você sinta o mesmo por mim. Não gosto de fazer promessas que não vou cumprir, mas se tem uma coisa que eu posso sentir, te amo de verdade, e para sempre vai ser assim. Aguardem, o São João tá vindo aí com tudo, viu? Aguardem, o São João tá vindo aí com tudo, viu? Aguardem, o São João tá vindo aí com tudo, viu?